As dicas vai ser de passar alguns lugares que dá pra fazer alguns skips. Tem lugar que você utiliza uma granada, usa flash e você consegue passar correndo bem tranquilo aí. Eu achei que seria mais difícil o modo profissional. Eu tava fazendo uma gameplay ontem e eu achei que podia salvar só 5 vezes. Mas pode salvar 10 vezes, então passa correndo aqui. Acerta essas caixas, coleta os itens. Coleta a sniper, a mira. Passa correndo aqui na diagonal pra esquerda. E o ganado não te vê, então você consegue coletar aqui a flash. E agora sim vai tocar o alarme, mas você já tá no meio da escada, então basicamente eles não vão te acertar mais. Então coleta o rubi. Então dá pra salvar 10 vezes, é muito tranquilo, então. Tá, meu shift tá falhando por algum motivo. Aqui ó, eu vou carregar a black tail. Porque eu vou tentar atirar nos barris pra não levar dano. Então eu atiro primeiro naquele barril, depois naquele, naquele e naquele. Pronto. E aí eu já vou embora pra não levar dano da bola de fogo. Passamos aí o primeiro capítulo. Se você quiser salvar aqui, você pode salvar. Eu não vou salvar. E aí E aí